Amar Amor Palavra doce que inspira, seduz, também trata-os de magia E no entanto maltrata, destrata e também crucia Se o amor Então resolve ferir ou matar Um dos corações O que estava no auge fremente de sua paixão Mas só quem ama é que pode saber quanto vale a dor De um amor Sem amor Amar Sem ser amado é mais que a solidão É um sol poente em cada coração É semear A luz da treva num solo doente carente de amor Sem ser amado é melhor fingir Que um grande amor ainda está por vir É amenizar Toda a tristeza espalhada no ar Amar Sem ser amado me faz tanto mal Que é preferível dar ponto final A esse amor imortal Amar Amar Sem ser amado é melhor morrer Pois finalmente o que dá prazer É o amor no que há compreensão Amor Palavra doce que inspira seduz também dá-nos magia E no entanto maltrata de estrada e também crucia Se o amor Se o amor Então resolve É mais que a solidão É um sol poente em cada coração É semear Amar A luz da treva num solo doente carente de amor Que é preferível dar ponto final A esse amor imortal Amar Praizinhan Amar E Amar 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 Legenda Adriana Zanotto